Gordon, ele contra o Schroeder. De novo aí com o Nikola Jokic. Jokic faz o passe com o Gordon, dois pontos e a falta! Vai para o lance livre o Aaron Gordon. Erra o lance livre o Aaron Gordon. A vantagem do Denver é de cinco pontos, faltando três minutos e meio. Muito tempo ainda. Esse bola aqui o Lebron, vai ele contra o Jokic, aí ele acelera. Chega a quarenta pontos o Lebron. Seis segundos para o arremesso aí. Quatro segundos, Jokic vai ter que tomar a decisão. Vai ter que arremessar, isso aí está caído para ele! Isso aí está caído para ele! Não, isso é três pontos. Três pontos? Coisa linda isso! Ajuda vem do homem do Aaron Gordon, né, Elen? Você lhe arremessar, eu só desse jeito. Reeves para três pontos! Lá dentro, o Austin Reeves! Ele está acostumando a gente muito mal agora, a gente vai querer todo jogo essa bola. Impressionante! A bola do Reeves. E Elen, eles tinham dado aquela bola de dois do Jokic, que resposta do Reeves. Murray, de novo aí com o Jokic. Ele acha o Gordon! Falta aí do Reeves em cima dele. O Gordon tem vinte e um pontos no jogo, uma partida brilhante aí do Gordon. O Gordon também respira. Não consegue o segundo lance livre. Então o Lakers vem para o ataque aí, 111 a 107, Denver. Passe para o Anthony Davis, vem para cima, falta do Jamal Murray. É uma falta boa do Jamal Murray, né, para não permitir uma cesta fácil do Lakers. Vamos ver aí o segundo lance livre do Anthony Davis. Importante! Acerta também o Anthony Davis, bota lá dentro. Braço e depois da perna. Jamal Murray. Aí o Jamal Murray. Procurando alguém, acha o Jokic. Jokic acabou perdendo o controle da bola. Dois segundos. Ah, não. Aí não. Aí não. Aí não. Emoção até zerar. Falta do Aaron Gordon. Está marcando a arbitragem? Isso. Crítico. Acerta o primeiro o Anthony Davis. Isso se não tiver prorrogação. É. Nossa, imagina. Acerta o segundo também o AD. Quatro segundos. Lá vem o Jokic. Atropelaram todo mundo. É na base do atropelo. Foi na marra, na força, na garra, na vontade aí o Jokic. Vem o LeBron James. Dez segundos por arremesso. Cento e treze a cento e onze. Todo mundo parado. James acha aí o Chiroura. Desvio aí do Ken Tables, Caldwell Paul. Olha isso. É na marra. Sai da minha frente. Sobe daqui você também. Sai daqui. Que força, hein? Que força. Ele é largo, né, Ellen? E aí ele vai abrindo espaço com o ombro. É, ele vai ganhando, né? Essa pose. Reaves com problemas. Acha aí o LeBron James. Ele sobe pro arremesso. A bola bate na tabela. E o Lakers não vai fazer falta. Não vai fazer falta, gente. Não vai fazer falta. Vai perder o jogo, hein? E aí o Murray pra cima do Chiroura. Veio o Chiroura. Murray gira. Não consegue os dois pontos. A bola é de quem? A bola é do Lakers. A bola é do Lakers com... Quatro segundos tem uma chance, Los Angeles. Vai pra ele. Vai pro LeBron James. Vai ele. Sobe pra bola o LeBron James. Não consegue na primeira. Acabou! Acabou! O Denver Nuggets varre o Los Angeles Lakers. E vai pras finais da NBA pela primeira vez na história da franquia. Em suas estrelas aparece uma defesa muito sólida. Respeitando o plano de jogo do início ao fim. Muito merecida essa conquista ali. Que time, Ellen? Espetacular. O que fez a equipe do Denver do começo da temporada até agora. É o que o Guilherme falou. É uma equipe que tem um equilíbrio emocional, uma dureza mental pra suportar esse tipo de jogo, esse tipo de situação. Fora a consistência defensiva e a dupla infalível, Jokic e Jamal Murray. Todo um coletivo muito bem comandado pelo técnico Michael Maloney.